Como que eu comecei a investir? Eu comecei a investir estudando. Eu ia lá e consumia muito conteúdo, eu ia lá e lia bastante, eu me informava, eu entrava em sites de notícias, eu acompanhava as notícias, eu acompanhava todo dia, eu tava olhando quanto que estavam as ações, na época não tinha aplicativo pro celular ainda, mas eu olhava no computador, quanto que estavam minhas ações, quanto que estavam minhas ações, aí eu consumia muito conteúdo e muita gente. Poxa, o que eu perdi de tempo e o que eu perdi de dinheiro pra aprender a investir, hoje eu não faria a mesma coisa. O que eu fiz antigamente, hoje eu não faria. Por onde eu começaria hoje? Hoje eu começaria por onde eu comecei depois a perder, aprendendo um método e executando um método. A única coisa que eu vi na minha vida que fazia sentido é o método que eu tive que criar com o tempo e pra isso eu tive que investir 150 mil reais, 4 anos mais, na verdade, 4 anos da minha vida pra eu conseguir chegar nesse método. E agora eu relaxo e descanso. Como que eu aprendo um método? Poxa, eu tenho mais de 300 vídeos postados no meu canal no YouTube. Eu tenho mais de 70 aulas de aproximadamente 45 minutos a 1 hora no meu canal no YouTube. Então se tu quiser aprender o meu método, tem todo esse conteúdo aí pra tu consumir. Pega um fim de semana inteiro, talvez dois, talvez três, e maratona todo o meu conteúdo no YouTube. Lá tu vai conseguir entender, eu falo sobre vários pontos, eu não escondo nada do método. Tudo eu distribuo, tudo eu publico, só que cada aula é obviamente focada, é específica num ponto. E aí tu vai lá, consome tudo, me manda tuas perguntas, tuas dúvidas pelo Instagram. Vou te responder assim que der, te respondo todas, não tem problema nenhum.